Se é a pegada de vaqueiro, o João Gomes tá na voz Vem um pedaço do pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz desse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo o desejo, enquanto te vejo, acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Fora o estado de vaqueiro, meu amigo fala, estamos indo para o lado Baby em Paraná Teu pedaço do pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar no ouvido Que você é o mais bonito, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz desse vaqueiro feliz, verdade Vem matar logo o desejo, enquanto te vejo, acabo com a saudade Tô querendo te amar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco, quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Pegada de vaqueiro Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu Tô querendo te beijar de novo, o teu beijo me enlouqueceu